o filho vamos ver meu bem quem que vai ganhar só porque você tá falando em você gosta de ir na praia com a com a mamãe por que você gosta de ir na praia só com seu pai você gosta de ir na praia com o papai o que que você gosta de ir na praia com o papai fala filha e com a papai com a papai com a papai